Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que vocês desejam. Gálatas capítulo 5 versículos 16 e 17 Palavra de sabedoria, o que fazer quando eu não sinto desejo de orar? Essa é uma luta de todo cristão. Nós somos conscientes da importância da oração. Sabemos que a oração abre portas, que ela tem poder para nos transformar, para nos trazer para mais perto de Deus. Sabemos que Deus ama a oração, Ele ama também estar conosco. E talvez você já saiba muito sobre a importância desse hábito da oração. Como o crente cresce espiritualmente, como o crente é transformado, como o crente fala melhor, ele decide melhor, ele pensa melhor. Ele se torna mais tolerante, mais parecido com Jesus através do hábito da oração. Mas é bem verdade, amado, amada do Senhor, que todos nós temos as nossas dificuldades e que existe um conflito interior, um conflito grande e bíblico. A palavra de Deus está dizendo que a carne deseja o que é contrário ao Espírito. E o Espírito o que é contrário à carne. Então entenda. É briga. É confusão. Lá dentro de você. Veja se não é exatamente assim. Chega um momento que você pensa, ah, eu nem orei hoje. Aí você faz, mas eu vou orar daqui a pouquinho. Aí a carne diz, mas você está com fome, você tem que comer. Aí você vai comer, você diz, daqui a pouco eu oro. Aí o celular toca, aí sua carne diz, você tem que atualizar aí seu WhatsApp. Você trabalha com isso, então você precisa resolver aí suas obrigações, seu trabalho. Aí você vai lá e checa todas as suas mensagens, responde a todas. E daqui a pouco você diz, eu vou orar novamente. O seu Espírito clama e diz, olha, já se passou muito tempo, você precisa orar. Aí a sua carne diz assim, mas só que agora eu estou com sono. Agora eu já comi, eu já chequei todas as mensagens, eu já resolvi todos os problemas, eu já resolvi a situação da minha casa, eu já arrumei tudo. Eu já estudei o que eu tenho que fazer amanhã, já resolvi minha agenda. Agora não tenho mais fôlego, agora eu preciso dormir. E aí mais um dia se passa, e se você conseguiu chegar até os pés do Senhor para orar, você chegou cansado e você dormiu na presença de Deus. Faz aquela oração bem pesada, aquela oração cansada, morta. É você entregando a Jesus o resto, o que não presta mais do seu tempo. É bem verdade. A gente, por muitas vezes, acha tão lindo aquela mulher lá entregando a Jesus um perfume, o nardo puro, caro, quebrando o vaso de alabastro, né? Mas a gente não quebra o vaso de alabastro para Jesus. A gente não dá o nardo puro, a gente dá o pior perfume, aquele que a gente ganhou no aniversário, aquele perfume bem baratinho, o fedorento, que está lá dentro do armário, que a gente não gosta dele. A comparação para a gente perceber como a gente negligencia a oração. Primeiramente, nós sabemos do poder da oração, mas nós temos esse conflito. Segundo, nós temos esse conflito. Amado ou amada, eu preciso primeiramente entender sobre a oração, que o momento mais importante para orar é quando eu não tenho vontade de orar. Todas as vezes que vocês pensarem em orar, e você disser assim, eu não tenho desejo de orar, esse é o momento em que você deve orar. Quando o teu coração, quando você disser assim, eu não estou com vontade, mas algo clamar lá dentro, dizendo assim, eu preciso orar, esse é o momento em que você deve orar. Esse conflito que a palavra está me dizendo aqui, essa briga, ela sempre vai existir. E todo dia, você vai ter que fazer uma escolha. Ou você satisfaz a vontade da carne, ou você busca o crescimento espiritual, o que é que você quer? Ou você satisfaz o desejo da carne, de comer, de dormir, de brincar, de ficar no WhatsApp, de ficar no joguinho, de conversar na porta com a vizinha, ou você vai buscar o seu crescimento espiritual. Perceba que o teu espírito deseja as coisas de Deus, mas a tua carne, ela deseja praticar o pecado. Mas a boa notícia, a boa notícia é que, se você nasceu de novo, você pode sim vencer a sua carne. Você pode sim, se entregar com disciplina, a esse hábito, de falar com Deus. Amado, deixa eu falar uma coisa para você. A falta do desejo de orar, é muito parecida com a falta de vontade de comer, quando você está doente. Uma pessoa que está doente, quanto menos ela come, menos fome ela tem. Se ela não fizer um esforço, ela vai enfraquecer cada vez mais, podendo até morrer. Não é assim que acontece quando os meninos da gente estão doentes? A gente fica atrás com um prato de papa, com uma madeira, a gente fica atrás, dá um franguinho, vem comer, faz um suco. Por quê? Porque você sabe que, se ele não comer, ele vai ficar cada dia mais doente, não vai vencer a doença, se não comer. Eu me lembro que, quando estive por dias internada, entre a vida e a morte, chegou um momento que eu sentia ânsia de vômito, quando eu sentia o cheiro da comida. Eu estava muito mal. Jesus está ameaçando me levar naqueles dias. E eu lembro da minha mãe preocupada, da minha mãe forçando colocar na minha boca, eu disse, mãe, eu não quero, eu não quero. Me sinto igual um menino mesmo, quando não quer comer. Eu acho que foi uma das... Eu acho que eu estava muito mal. Eu acho, não. Eu estava diagnosticada com infecções, inflamações, precisei tomar sangue. Eu estava verdadeiramente muito mal. E o sinal que eu estava mal mesmo foi essa falta de apetite, porque eu fico doente como for, mas eu não perco o apetite. Eu como. E eu passei ali muitos dias sem querer comer. A falta de oração é dessa mesma forma. Se eu estou enfermo, e todos nós estamos, nós precisamos se alimentar. E quanto menos eu me alimento, mais enfermo eu fico. Mais enfraquecida eu fico. Eu não tenho forças para lutar contra o pecado. Eu vou me deixando levar, vou me deixando ser influenciada pelas coisas desse mundo. Vou adoecendo. Vou ficando frágil. Vou ficando vulnerável a me contaminar com outras doenças espirituais. Vou perdendo a minha fé. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos orar continuamente. A Bíblia não diz assim, ore quando você estiver com vontade de orar. Não. Porque se depender do nosso desejo, do desejo da nossa carne, essa carne aqui que eu estou falando que eu posso pegar, essa carne não quer orar. Tá? Você precisa entender isso. Essa minha carne não quer orar. E se depender dela, ah, hoje eu estou desejosa. Pode ser que por um momento ou outro você esteja desejoso de orar, mas são exceções. Porque a tua carne, o teu pecado que habita em nós, nos afasta de Deus. Mas a Bíblia, ela nos diz, nos dá uma ordem em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. E essa ordem é orar continuamente. E nós precisamos decidir obedecer essa ordem de orar o tempo todo. Seja em casa, seja no trabalho, seja na escola, na faculdade, na rua. É estar nos pensamentos, com os pensamentos ligados ao Senhor. assim como uma pessoa que está doente, como eu citei o exemplo, ela precisa se esforçar para comer. Você precisa fazer o esforço de estar na presença de Deus em oração. Você precisa entender que você está doente. Você precisa entender que você só vai vencer essas lutas orando. se você não estiver na presença de Deus, em oração, em meditação da palavra, você vai tomar muitas decisões erradas. Você vai recuar, você vai desistir, você vai falar o que não é para falar, você vai ficar calada quando tiver que falar, você vai ficar desequilibrada, pavio curto. Algumas vezes dá ânsia de vômito na hora de orar. É uma agonia, é uma perturbação, a vontade de sair da presença de Deus. É a nossa carne militando contra o nosso espírito. Amado, está falando sobre isso aqui a palavra. É o conflito interior. E você precisa saber que não existe crescimento sem a oração, não existe cura sem a oração. Vontade de orar. Eu li aqui e eu quero compartilhar com você uma ilustração onde fala de uma luta para estabelecer esse momento com Deus, esse momento devocional. Eu quero compartilhar aqui com você. Pela primeira vez minha vontade e eu ficamos face a face. Fiz a minha vontade e a seguinte pergunta. Vontade? Você está disposta a uma hora de oração? A vontade respondeu. Eis-me aqui. Estou pronta se você estiver. Então, a vontade e eu demos os braços e fomos para o nosso momento de oração. imediatamente todas as emoções começaram a puxar do outro lado e a protestar. Nós não iremos. Vi que a vontade titubeou um pouco a vontade do espírito. Então, eu perguntei. Você consegue aguentar? E ela respondeu, sim, se você conseguiu. A vontade continuou e partimos para a oração. Foi uma luta durante todo o caminho. Em certo ponto, uma daquelas emoções traiçoeiras enganou minha imaginação e fugiu para o campo de golfe. Foi tudo o que eu pude fazer para detê-la. No fim daquele período, se você estivesse me perguntando você teve bons momentos, eu responderia não. Foi uma luta cansativa para orar contra emoções opostas e contra uma imaginação ansiosa do começo ao fim. Além disso, a batalha contra as emoções continuou por duas ou três semanas. E se você tivesse me perguntado no fim desse período, você teve bons momentos em sua oração diária? Eu teria que confessar, não. Algumas vezes era como se os céus fossem de bronze, como se Deus estivesse muito distante para me ouvir. Como se o Senhor Jesus estivesse estranhamente indiferente e a oração não tivesse efeito algum. No entanto, algo estava acontecendo. Primeiro, eu e a vontade do meu espírito ensinamos as emoções que éramos totalmente independente delas. Ademais, em uma manhã, cerca de duas semanas após o início da peleja, justamente quando eu e a vontade estávamos indo para mais um momento de oração, ouvir por acaso uma das emoções conchichando para as outras. Vamos, amigas! É inútil perder mais tempo resistindo. Eles vão orar do mesmo jeito. Então, algumas semanas depois, o que você acha que aconteceu? Durante um dos nossos momentos de oração, quando eu e a vontade não pensávamos mais nas emoções, uma das emoções mais fortes surgiu inesperadamente e gritou Aleluia! E as demais exclamaram Amém! E pela primeira vez todo o meu ser, intelecto, vontade e emoções estavam unidos em uma oração coordenada. Simultaneamente Deus era real, o céu estava aberto, o Senhor Jesus estava presente e radiante, o Espírito Santo se movia através dos meus desejos e a oração era surpreendentemente cheia de vida. Além do mais, naquele instante compreendi que o céu ouviu e assistiu a tudo, a todos aqueles dias de luta contra o meu humor e emoções rebeldes e que também eu recebi a disciplina necessária do meu Mestre Celestial. Amado, amada do Senhor Jesus, eu me encontrei aqui nessa leitura. Veja que ele fala aqui que por duas semanas ele lutou contra as suas emoções, a vontade de orar, o clamor do seu Espírito existia, mas as suas emoções relutavam, as suas emoções o puxavam para fora da presença, para distante da presença. Mas ele insistiu e por duas semanas eu vejo aqui as emoções dizendo amém, aleluia, não adianta resistir porque Clarissa vai orar do mesmo jeito. vai chegar um tempo em que as suas emoções também não vão mais resistir porque elas já vão entender que você vai orar do mesmo jeito. Então lute, se esforce, insista, mesmo diante do desânimo, mesmo diante da falta de vontade de orar, planeje seus momentos de oração, planeje seus momentos. Aqui na Rádio Novas de Paz a gente lhe ajuda nisso tudo. Temos muitos momentos durante todos os dias para orar com você. Anote seus pedidos em um papel ou aqui quando a gente faz o pedido de oração coloque-se aqui na presença do Rei com seu pedido nas redes sociais ou onde você estiver mesmo não puder estar nas redes sociais e que esses momentos de oração possam lhe acrescentar paz e você possa perceber mais a presença de Deus, conhecê-lo mais intimamente e que a tua vida seja cheia de bênçãos, bênçãos do Senhor. Que Deus te abençoe, querido. Que Deus te abençoe, minha amada. Guarda essa palavra no teu coração e cita uma bênção para a glória do nome de Jesus.